Primeiro, eu vou colocar duas coisas aqui, tá? Primeiro, porque você falou com grana. Eu não posso deixar de colocar esse ensinamento pra turma, que é a turma aprender a vender. Turma, você tem que se dar bem, você tem que se sentir confortável. Eu sei que pra muita gente, você não quer o estereótipo, você não acha tão sério. Ou seja, uma coisa, eu te entendo isso, mas, cara, significa isso na tua vida, cara. A linguagem do dinheiro, ele tá muito relacionado com a competência de vender. É muito menos assustador do que parece. Mas muito menos assustador quando parece. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é se dê bem com essa habilidade. Se dê bem com a competência de vender. Sabe, comece a curtir mais, porque, olha que louco, né? É muito do que a gente fala. Uma indagação que eu falo pra todo mundo aqui é o seguinte. Se você se alimentasse de cada palavra que sai da sua boca, você seria nutrido ou envenenado? Cada palavrinha que sai da boca de todo mundo aqui. Quando a gente faz uma sopa de letrinha com aquilo que você diz. Qual que é a carga nutricional dessa parada? Então, primeiro, ter um bom relacionamento com vendas é daquilo que você pensa, daquilo que você diz sobre. Então, você cultivar, você ler mais. Ah, cara, mas eu sou isso. Eu acredito que é o seguinte, Joel. A gente tem que primeiro entender o que a gente é, principalmente profissionalmente falando, e depois o que a gente está. O que você é? Todos nós, e eu enxergo por essa ótica, todos nós somos vendedores. E nós estamos em alguma outra coisa secundária. Por exemplo, você é um vendedor e está médico. Às vezes você pode, daqui a 10 anos, não estar mais médico. Você estar empresário, porque agora você tem uma rede de clínicas, mas você continua sendo vendedor. O Joel, por exemplo, era educador físico. Ele estava educador físico, era vendedor. Estava educador físico. Hoje ele está empreendedor, empresário. Então, entendendo por essa lógica que eu sou profissionalmente falando, o vendedor e estou milhares de outras coisas, você só se dá bem onde você está quando você reconhece quem você é profissionalmente. Então, a linguagem do dinheiro está muito relacionada a vendas. Dali de vender, saber oferecer a tua solução para o mundo, cara. Se dá bem com isso. Então, essa intimidade, estabilidade não existe, mas ela vai te inclinar para o mundo muito mais farto. Top. Foi a mesma coisa que ele falou. Não, droga. Agora, você acha que todas as pessoas podem enriquecer? Se sim, como? Entenda como sucesso, tá? E eu acredito fortemente que o sucesso, ele começa numa decisão. Caiu, todo mundo pode enriquecer? Pode. Pode. Por quê? Porque é uma decisão. Decisão é uma coisa primária, né? Entre decidir fazer, e eu conto essa história para todo mundo, cinco pessoas estavam fora d'água, quatro decidiram entrar. Quantos ficaram fora d'água? Várias pessoas. Porra, uma? Conta fácil. Tinha cinco fora d'água. Quatro decidiram entrar, ficou uma. Não, há cinco. Por quê? Entre decidir entrar. Entrar, de fato, a uma longa distância. Exatamente. Ah, eu decidi. Tudo bem, decidiram alguma coisa. Entrou, de fato. Por exemplo, a gente decidiu fazer o Arumen. A gente ainda não fez, de fato. Falta vinte e nove dias. Daqui nove, vinte e nove dias, não. Menos, né? Daqui um mês e quinze dias, mais ou menos. Falta uns quarenta e nove dias. Para o Arumen. Eu decidi há três anos atrás. Vou ser uns seis meses depois. Entre fazer, de fato, essa conclusão. Começa, continue e conclua. Os três C's do compromisso. Então, eu acredito que é uma decisão. Obviamente, vai muito da sua competência, das tuas habilidades, vai ver qual vai ser essa linha do tempo. Essa linha do tempo. Mas eu acredito fortemente, cara. Tu não pode reconhecer. Pode. Por quê? Porque a maioria das pessoas não enriquece por falta de competência. As pessoas não enriquecem por falta de compromisso, porra. Vamos falar português. Mas, claro, eu nunca vi uma porra. A pessoa, não, essa era muito... Não, cara. Era falta de compromisso. Se a pessoa não era competente... Não, cara. Eu não era competente mesmo. Aí, eu decidi. Esperou pouco. Ficou pouco tempo. Tá achando o quê? Que a vida é que nem me hoje. Vai tentar dois anos uma parada. E você vai... Pum. Ah, não estourei. Em duas paradas. Não existe golpe de sorte. Turma, não existe golpe de sorte. Existe momentos no qual você não esquece que são momentos de grandes decisões que torneiam caminhos, cara. Mas, eu acredito que... Aí, eu sempre baseio a minha vida. E você fala assim, como, Caio? Eu sou um cara que, Joel, eu coloco toda. Que tem uma. Deus, ele é tão maravilhoso, cara. Ele é muito maravilhoso. Ele é tão maravilhoso. Que ele deu uma colher de chá pra todos nós. Uma. Uma. Regra. Universal. Divina. Ele deixou... Ó, essa. Eu não vou... Não existe pré-requisito de fé. Ele deu um brinde. Essa, você não precisa ter fé. Que é da semeadura, cara. Plantou, colheu. E você não precisa ter fé, meu irmão. Plantou maçã, vai colher maçã. Você acreditando em Deus ou não. Seja lá qual for a sua crença. Plantou maçã, vai colher maçã. Você não precisa ter fé pra lei da semeadura. Então, eu sempre depositei muito. Eu sempre fui um cara de muita fé. Na consistência. Sempre fui um cara de consistência. Isso que me ensinou, foi meu avô. Ele falou assim, meu filho, você não precisa ser bom pra começar alguma coisa. Você precisa começar alguma coisa e fazer muito pra ser bom. Acredita, caiu a mãe da excelência e repetição, meu filho. Se você acha que você não tem talento, descarregue a sua ansiedade em trabalho, porra. Deixa o seu talento vir pro meio da sua repetição. Repete, 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 repete. Meu avô falava, meu filho, você pode ser o cara mais tapado do mundo. Agora você chega. Ele me dava umas assim. Porra, você pode ser o mais tapado do mundo, meu filho. Agora você chega. Ah, mas nem que você tiver que dar dez voltas a mais. Você chega. Tá? Tu não vem com essas histórias. Às vezes ele me ensinava, faz uma coisa e fala assim, puta, eu sou ruim nisso. Quantas vezes você fez? Poucas, por isso é ruim. Faz muito pra você ver como você é bom. Vai ver. Então, é muito legal a gente fazer algo que o nosso talento, e você fala muito disso, que o nosso talento parece que ele é como se fosse uma adrenalina pra aquilo que a gente faz. Por exemplo, Joel, você tem uma habilidade muito incrível. Chamei-se do talento professoral. A habilidade de transferir aquilo que você sabe é uma habilidade sua, você tem um talento nisso. Então, com um pouquinho menos esforço que a maioria, você tem um resultado maior do que a média. Olha que legal. Um esforço menor do que a maioria, você tem um resultado fora da média. Mas, porra, cara, se eu não tenho esse talento que o Joel tem, professoral, dá dez voltas a mais que ele, você chega. Dez voltas. O Ironman... Sabe, Caio, o que você mais aprendeu com o Ironman? Justamente isso. Ele reforçou essa crença ainda mais minha. Turma, o Ironman é uma prova de triatlon de longa distância. E são três modalidades. Nadar, pedalar e correr. Eu sou um cara que eu convivo com os três grupos de atleta. Eu conheço os nadadores. Mas, como o Joel, por exemplo, quem, por exemplo, toda vez que eu tiro uma foto, eu e o Joel, eu falo assim, nossa, Caio, quantos anos você tem? A galera acha que eu sou minúsculo. Porra, o cara tem um e 90 de altura, caramba. Eu sou enorme. Então, eu não sou alto igual aos nadadores. Eu sou o cara que, quem percebe, eu sou aquele cara mais fortinho. Eu não tenho biotipo de corredor. Eu não tenho nada a ver com ciclista. Eu não tenho biotipo de nenhum dos três. Então, o que você vai pensar? Eu vou compensar dando mais volta. Eu vou me dedicar meia hora mais do que a maioria. Eu vou fazer um pouco mais do que a maioria. Eu vou comer melhor do que a maioria. Eu vou ler mais do que a maioria. Eu vou me dedicar mais do que a maioria. Mãe, antes de começar a live, 5 e 10 eu tô de pé. Por quê? Porque eu preciso me esforçar mais do que a maioria. Porque eu não tenho talento nisso. Então, meu irmão, se não vai dar pra ir pelo talento, vai na raça. Minha mãe me ensinou isso. Caio, se for pra fazer alguma coisa, entra pra rachar, meu filho. Porque se você não tiver pelo talento, você vai pela tua raça. E eu acreditei nisso. Não dá pelo talento. Não tem a porta do talento, não tem problema. Eu construo a janelinha da raça. Então, sempre que eu fui... Aí eu acostumei a ir na raça. E, obviamente, se eu vou uma parada na raça que eu tenho talento, incrível. Eu só vou abrir a janela mais rápido. Mas, meio que eu falei assim, não preciso do talento. Talento é muito importante jogar a favor. É sinal de inteligência. Mas dá pra ir na raça. Dá pra ir na raça, cara. Então, eu tenho a minha fé inabalável nessa parada da repetição, do esforço. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí eu percebi que a maioria das pessoas não vê. Isso não é por falta de competência, é por falta de compromisso. Às vezes, meu irmão, você vai ter que dar dez voltas a mais. Por exemplo, quer se posicionar, por exemplo, que nem o Joel. Você vai ter que dar dez voltas a mais que ele. Você vai ter que não ter mais piscina. Vai ter que chegar meia hora antes. Vai ter que sair meia hora depois. Por quê? O cara é talentoso, você não é. Mas significa que você não chega? Não. Ele só vai se exigir a mais. Agora, tá disposto a pagar o preço? Tá disposto a dar dez voltas a mais? Ou vai achar que o mundo te deve alguma coisa? Que Deus, na fila dos tom, ou dos privilégios, falou assim. Não, você não. O mundo te deve alguma coisa. Ninguém te deve nada. Eu, pra mim, assim. Ninguém me deve nada. Papo retaço. Papo retaço. Isso, irmão. Na raça. Na força da crença. Na crença. Acredita e vai, cara. Olha. Irmão. Ontem o Flávio, ele falou também a mesma coisa. As pessoas podem. Mas muitas não vão. Porque muitas vão se perder no caminho. E muitas não vão ter a capacidade. Entre o que ele chamou de sinapse. Entre uma sinapse e outra. Entre um aprendizado e outro tem no vão. E muitas pessoas não vão conseguir se comprometer até o próximo momento. Elas desistem aí. Foi exatamente o que você falou.